Eu acho que eu não sou muito bom nesse lance de pensar primeiro e agir depois. E eu sou muito boa nisso. Eu não acredito. Eu tô tendo mesmo uma conversa normal com a ruína da minha existência, mais conhecido como Derek? Porque normalmente a gente fica assim. Casey, abaixa isso agora. Vem fazer. Tá. Esquece. Mas prepare-se pra ser enxampuzada. Eu já conheço seu tipo de mira no banheiro. Não consegue atingir o alvo. E eu prometi pra minha mãe que ia ficar tudo bem. É, eu também prometi pro meu pai, mas parece que eu tô correspondendo às expectativas. Mas talvez fique tudo bem. Não tá um caos total lá fora, vai. Olha aqui dentro, mamãe. Éramos três, eu mamãe e minha irmã. Uma família feliz, tarde, noite e manhã. Mas minha mãe casou e logo tudo mudou. Por um lado se perdeu, por outro se ganhou. Nova escola, nova casa. Não são mudanças tão fáceis assim. Piora o novo irmão que vive e colabem em mim. Minha vida com Derek. Minha vida com Derek. A vida com a Lizzie, Apple, George, Nora, Martin e Casey. Minha vida com Derek. Minha vida com Derek. Minha vida com Derek. Como isso aconteceu? Como uma pessoa que se orgulha de estar totalmente no controle das coisas perde o controle? Por que eu tô sentada no chão do banheiro? Por que está acontecendo uma festa fora do controle na minha sala? A resposta de todas essas perguntas só poderia ser o Derek. Porta idiota, não vai abrir essa coisa porque isso é tão... Idiota? Casey, estão mexendo na maçaneta da porta a noite toda. Eu acho que você não vai abrir num passe de mágica agora. Tem razão, você não acha nada. Na verdade, você nunca usa a cabeça. Então talvez a gente devesse usar pra bater na porta. Você tem que se acalmar, falou? Pega uma revista, senta aí, que vai dar tudo certo. Viva! Parece que tá tudo certo. Como eu pude deixar isso acontecer? Se eu pudesse voltar o relógio pra hora exata em que minha mãe disse... Vamos viajar no fim de semana. Não, 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 não. Isso tudo começou quando você pegou o controle remoto de novo. Valeu? Dá licença. Aqui. Não. Solta! Briga, briga, briga! Opa, 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 já chega! Chega! Ô, Nora! Nora! Ô, vocês dois podem parar! Descanso! Descanso? Mãe, a gente não é criança. O que que tem ser criança? Nada, Marte. Não conseguem resolver nada sem brigar. Que tipo de exemplo vocês estão dando pra Marte? Um bem ruim. Não é culpa minha se o Derek tem fúria de controle. Pra começo de conversa, não é culpa minha você ter mudado pra cá. Ah, isso é muito melhor. Desculpa, mãe, mas eu não vejo um fim pra essa briga. O Derek e eu não nos gostamos. E a gente vai continuar brigando. E a gente vai continuar brigando e não gostando um do outro... até eu ir estudar fora e o Derek sentar aqui nesse sofá... pra decidir a carreira certa pra ele seguir. Infelizmente, não dá pra esperar tanto... porque nós vamos... viajar no fim de semana. Sério? Isso é ótimo, porque vocês merecem mesmo tirar umas férias. Férias? Legal. Pra onde a gente vai? Ah, Edwin, nós não vamos pra lugar nenhum... mas a Nora e eu vamos descansar numa pousada no final de semana. Mas vocês podem descansar aqui. Bom, bom, Lizzie, sua mãe e eu, nós... Bom, nós nem tivemos uma lua de mel e precisamos de um tempo sozinhos. Tá, olha só, eu não quero que dêem trabalho pra dona Higginbottom. Dona Higginbottom? Você não achou que a gente ia deixar vocês aqui sem uma babá, né? Uma babá? Mãe, eu tenho 15 anos, eu fico de babá desde os 12. Tá na hora de andar pra frente, pode confiar em mim. Confiar na gente. Dois segundos atrás, vocês estavam se batendo por causa de um controle. E acham que vamos deixar vocês no comando juntos? Eu peço trégua. Do que é que você tá falando? Tô falando de você e eu. Chega de briga. Vamos ser realistas, isso vai acontecer um dia. Se me dá bem com você, vai fazer nossos pais saírem de casa no fim de semana, isso tem que acontecer. E você acha que a gente resolve as nossas diferenças fácil? Não. Mas a gente pode fingir. Assim, fingir que tá tudo bem e se dá bem? Isso aí. Bom dia, mãe. Derek, você quer mostrado ou maionese no seu sanduíche? Ah, uns dois, por favor. E você quer leite de soja no seu cereal? Obrigada, quero sim. Tá, o que tá acontecendo? Tô fazendo sanduíches e o Derek tá me ajudando com o cereal. Tá parecendo a nossa casa. A maçaneta da porta do banheiro tá quebrada. Desde quando? Desde que a Marte começou a grudar o chiclete dela lá. Chiclete mastigado. Eu tô amestrada. Tá bom. É melhor deixar a Marte ir ao banheiro pra não fazer sujeira no corredor. Derek, você pode arrumar a mesa? Eu tô arrumando a mesa. É, você tá arrumando a mesa. Vocês dois não tão brigando logo de manhã? O que aconteceu? Bom, estamos sendo responsáveis e... A gente tá se dando bem. Que bom. Você não pode dar uma maneirada? Vão saber que é fingimento. Não, não vão. Vão saber sim. Não, não vão. Não. Casey, o que você quer assistir? Ah, não, Derek. Escolhe você. Não, eu insisto. E eu insisto que vocês parem com isso. Vocês acham que nós somos muito inocentes, né? É óbvio que vocês só tão fingindo se dar bem. O George e eu conversamos. Nós não vamos muito longe. E mesmo forçados e contrariados, vocês conseguiram ficar juntos sem brigar. E Casey, você sempre foi responsável. E Derek, você sempre foi... Um cara muito legal. É a sua chance de provar que também é responsável. Peraí, então a gente vai... Ficar sem babar. A Marte vai com a gente. Não tem com o que se preocupar. E se der certo, a gente faz mais vezes. E talvez até sem a Marte. Mas, se tudo der errado, aí tem dona Higginbottom pra vida toda. Esse é um grande passo pra vocês dois. Então tentem aproveitar bem. Não, pode confiar, rapaz. A gente vai. O controle, Derek. Tá passando um filme legal do Hugh Grant. Não conta pro George, mas eu adoro ele. Por que eu tenho que ir com vocês? Porque não dá pra imaginar uma segunda lua de mel sem você, amor. Ah, olha só. A gente vai ligar de duas em duas horas. Vocês têm os números de emergência, têm o kit de primeiros socorros e em caso de incêndio... Ah, salvar as joias? Parar, pular e enrolar. Ligar pra emergência. Tá tudo bem, mãe. Eu já fiquei de babá antes. Vai ficar tudo bem, eu prometo. É, eu sei que vai. Escuta, aqui tá o meu celular em caso de emergência. A Nora tá com o dela. Então, se acontecer alguma coisa... Foi a Casey. Tá bom, pai. Eu ligo. Derek, eu comprei uma briga por você. Eu garanti pra Nora que você conseguiria dar conta. Se vai dar conta ou não vai? Vou, eu vou dar conta, pai. Eu prometo. Não sei por que você não confia em mim. Aí. Vai rolar um bom elo familiar aqui. É o seguinte, o lance vai ser assim. Edwin, Liz e vocês ficam nos quartos de vocês e Casey, longe de mim. Como é que é? Por que a gente tem que ficar no quarto? Não tem. A Emily vai vir pra cá de noite. A gente vai ver um filme. Então é melhor levar a TV lá pra cima, porque eu vou precisar de muito espaço aqui. Pra quê? Eu atendo. É aqui que é festa, hein? Ai, ai, como é que tá? Beleza? Olha, a bebida tá lá atrás, falou? Falou?